Menina A vida me ensinou Que o verdadeiro amor Não é fácil encontrar Por isso preste bem atenção Na história que eu vou te contar Eu também já sofri E até chorei Um dia amei alguém E não fui correspondido Mas eu esqueci Não quero mais lembrar Quero pra sempre apagar A imagem do seu olhar Eu também já sofri E até chorei Um dia amei alguém E não fui correspondido Mas eu esqueci Não quero mais lembrar Quero pra sempre apagar A imagem do seu olhar Menina Menina olhe só para a frente E deixe a tristeza de lado Porque não vale a pena chorar Procure encontrar A felicidade A vida me ensinou Que o verdadeiro amor Não é fácil encontrar Por isso preste bem atenção Na história que eu vou te contar Eu também já sofri E até chorei Um dia amei alguém E não fui correspondido Mas eu esqueci Não quero mais lembrar Quero pra sempre apagar A imagem do seu olhar Eu também já sofri E até chorei Um dia amei alguém E não fui correspondido Mas eu esqueci Não quero mais lembrar Quero pra sempre apagar A imagem do seu olhar